Hoje vamos iniciar mais um desafio aqui no canal, qual vai ser esse desafio? Vai ser sobreviver 100 dias no Minecraft com o mod do Dragon Block C Sim galera, vai ser um desafio meio difícil porque todo mundo sabe que eu sou muito noob, muito noob mesmo Aqui no mod de Dragon Block e meu amigo Inemafu me desafiou a ficar bom nesse mod, ser um pro player Então bom, nada melhor do que passar 100 dias no Minecraft jogando ele Então galera, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, seja nos comentários, no feedback da série e etc Então se vocês estão apoiando, já deixa o like e comentem várias e várias dicas pra eu ser um pro player Antes de tudo, vamos me criar aqui, nossa, tô até no F3 aqui galera, vou tirar até uma print Porque eu não sei se na versão 1.7.10 mostra os dias Mas eu sei que aqui no Minecraft quando você aperta F3, mostra os dias que já foram passados Mas eu não sei se nessa versão aqui tá mostrando, qualquer coisa baixa até o mod pra mostrar, tá ligado? Pra ser 100 dias certinho Mas enfim galera, antes de tudo vamos criar meu personagem mano, que apertou na letra V Eu vou criar aqui como um Saiyajin galera, assim eu vou ser um Saiyajin puro Tava pensando em ser um meio Saiyajin, tá ligado? Mas, bom, eu vou ser um Saiyajin puro mesmo E no cabelo galera, eu vou vir aqui ó, que eu aprendi uma coisa ontem galera Customizar cabelo e eu vim aqui pra o cabelo 5, que é o cabelo do Goku galera Pronto ó, tô com o cabelo do Goku galera, como você pode tá vendo Nice Agora vamos vir aqui e deixa aqui ó, custom skin mano, bem top mesmo, custom skin E eu vou tentar fazer o mais próximo possível É, não dá, não tem como mexer isso Eu vou deixar o mais próximo possível do Goku galera, por quê? Porque mano, eu sou fanboy do Goku, tá ligado? O Goku sola e é isso mano, o Goku sola qualquer um O Goku sola todos Você pode falar qualquer personagem aí que o Goku automaticamente vai solar Porque eu sou fanboy do Goku mano Tá, vamos deixar esse narizinho aqui mesmo Deixa eu ver, ah não, narizinho é esse O que é isso? Ah, boca, vou deixar um sorrisinho né mano É, não, mas sorrisinho é de mal né Deixei esse sorrisinho aqui E não olhos galera Hum, eu gosto muito desse olho aqui Desse olho que é o do Goku E desse também Só que eu vou usar esse olho aqui eu acho mano, deixa eu ver É, vamos usar esse olho aqui galera Bom, o Goku um pouco mais sério eu diria Beleza, no tipo vamos colocar aqui E o Arjen né, que é, bom, guerreiro Bom, sou sadinho, sadinho é porrada Tá, aqui vai pro próximo E mano Calma aí Galera Pera, 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 pera Deixa eu ver Mano, eu acho que eu sou lendário galera Mano, eu acho que eu sou lendário mano Tá com o negócio verde ali velho Será que eu sou lendário? Bom, eu acho que eu sou lendário galera Não sei tá, não sei Beleza, vamos subir lá pra cima Porque subindo lá pra cima eu posso estar começando a minha saga Pegando a minha senha zumbi Conseguindo falar também com o Sr. Karim E com o Kami Samar E lá falando com o Sr. Karim e também com o Kami Samar Galera, eu vou pegar minha nome voadora Que vai ser bem mais fácil pra locomoção velho E também pra começar a minha jornada aqui no mundo de Dragon Block Eu não entendi nada desse meu começo, tá ligado? Sendo bem sincero, não entendi quase nada Eu só sei que eu tô perdendo muito o que Eu não sei porque eu tô perdendo muito o que assim Mano, eu ainda tô de cara com aquele negócio verde mano Será que aquele negócio verde ali Tá fazendo eu perder Ki Pelo fato de eu ser lendário Ou algo assim do tipo Ah, galinha dá comida né galera Bom, deixa eu deixar aqui o meu Ki em 5% Porque em 5% eu já consigo derrotar galinha né Aí derrotando galinha Beleza, já sobe ali meu Ki mano Tá suave Agora tá Vamos ter que subir lá pra cima velho Bom, vai ser um pouco difícil eu subir lá pra cima Galera, e só pra falar pra vocês Eu tô usando a versão do Dragon Block Que é a versão crua mesmo, tá ligado? Não tem nada modificado Pra deixar mais rápido Pra deixar as coisas mais fáceis também, tá ligado? Eu tô usando a versão crua do Dragon Block Mano, porque tipo Mano, pra zerar o Dragon Block Termina na Torneia do Poder E eu vou passar muito mal, cara Acho que eu não vou conseguir nem derrotar o Saiyajin direito Saiyajin, sei lá mano Eu sei que tá muito difícil, mano No negócio de TP também dá pouco TP Mas essa jornada de Dragon Block Eu acho que vai ser muito legal, galera Porque sendo bem sincero, mano Eu me diverti muito jogando Guerra de Dragon Block, cara E eu falava Eu quero conhecer mais esse mod Eu quero saber mais Eu quero me tornar um profissional desse mod Então vai ser muito interessante Eu tá conseguindo jogar esse mod aqui, velho Bom, já tô na safe zone aqui E se vocês quiserem também Que eu coloque um shaders Eu coloco um shaders, beleza? Eu não coloquei um shaders aqui Nesse primeiro episódio Porque eu não sei se Todo mundo, assim, gosta de shaders Se vocês aprovam os shaders e etc Tá, eu quero Só Só quero subir, mano Beleza Aê, consegui subir, cara Amém, mano Opa Tá, primeiro eu vou ter que falar Com o Messe Carinha, tá ligado? Porque falando com o Messe Carinha Eu consigo pegar minha nuvem voadora Nuvem voadora E pronto Agora, galera Eu não consigo colocar aqui, ó Como você pode tá vendo Porque é safe guard Eu também não consigo subir lá pra cima Eu vou ter que ter um pular aqui embaixo Colocar minha nuvem voadora E com a nuvem voadora, galera Aí, ó Sai da safe zone, tá ligado? E com a nuvem voadora Eu vou ter que subir lá pra cima, mano Nossa, vai ser muito top essa jornada, mano Cara, toda vez que eu jogo Dragon Block Só fica na minha cabeça Nossa, o céu resplandece ao meu redor Nossa, mano, é muito massa, velho Meu Deus, eu amo Dragon Ball, velho Tipo, eu acho que não tem como de ir a Dragon Ball A pessoa que odeia Dragon Ball, velho Ela não tem infância Sei lá, mano Quem gosta de anime É obrigatoriamente você gostar de Dragon Ball, galera Beleza? Estamos aqui E pronto Tirei aqui minha nuvem voadora Cadê minha nuvem? Aê Tô aqui com a minha nuvem voadora Cara, o ruim é que como eu falei, mano É que você ia sentir muita fome, mano Sente muita fome mesmo Beleza, eu não vou estar falando aqui já com esse doido Porque pra começar minha missão Eu ainda tenho que falar com esse doido primeiro, né Vamos ver aqui Não, na real eu vou ter que falar com o Master Kame Minha skills, ó, galera Eu não consigo fazer nada, mano Quero só mostrar pra vocês aqui, galera Que até aqui a Concentration, etc Não tá dando tanto TP, não Ó o tanto que eu tô acertando aqui, ó E ainda não peguei nada de TP, ó Olha isso Peguei um TP agora, galera Um TP, mano Um TP, tá ligado? Ó o tanto de combo, mano É, vai ser... Vai ser treta, galera Vai ser porrada, mano Vai ser porrada, velho Tá, vamos colocar aqui a nuvem Ah, não consigo colocar a nuvem, né É, não consigo colocar a nuvem aqui Beleza, agora que eu tô aqui embaixo Acho que eu consigo colocar a minha nuvem voadora, velho Mano, eu vou ter que ir atrás do Mestre Kame, velho Caraca, ele tá ficando de noite, mano Bom que se ficar de noite eu consigo pegar o Osaru Na real não tá ficando de noite ainda não Mas eu também tenho que pegar comida, galera Vai ser bem escarço eu ficar com pouca comida, mano Mas enfim, vamos atrás do Mestre Kame Ele fica sempre durante... Durante não, né Mas ele fica sempre perto das águas, né, velho Enfim, mano Vamos atrás do Mestre Kame Caraca, mano Eu tô muito ansioso pra essa jornada Eu ia falar Jornada Ninja, né Mas não é essa Jornada Ninja Essa Jornada Sayajin, velho Caraca, mano Que massa E galera, mano Vocês que tão assistindo... Ah, achei a casa do Goku Bom Eu achei a casa do Goku Deve estar por aqui E galera Vocês que tão assistindo, mano Se vocês quiserem que eu chame algum participante Alguma pessoa pra participar aqui comigo também Vocês comentem que eu posso estar chamando algum amigo Seja o Veneno O Brine O Crinz Ou sei lá, mano Algum amigo meu Vocês comentem aí, velho Que vai ser muito massa Eu tô muito ansioso Pra jogar esse Dragon Block, velho Caraca, mano Que massa, velho Que massa, velho Galera O complicado é que ficou de noite Ah, achei, 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 achei Eu ia falar O complicado é que ficou de noite Eu não tinha achado a casa do Kame, velho Bom O bom é que ele ia ficar de noite Ai, tem uma Vila NPC ali Não Não Nossa Cadê Meu Nossa Eu fui irritar pra mostrar a Vila NPC E se pá Vou perder minha nova voadora, mano Caramba, não tô enxergando nada Mano Porque meu Mining tá tão escuro assim, velho Meu Deus Eu não tô enxergando nada, galera Nossa Não é possível, mano Eu tô com o Bright desligado no máximo, velho Não é possível, mano Calma Descating Mano, tá tudo no máximo, velho Cara, eu perdi minha nuvem, mano Tá bom Não tem problema não Com o Mestre Kame Eu consigo outra nuvem, velho Caraca, mano Eu perdi uma nuvem de otário, velho Mano Eu posso olhar pra cima Pra virar o Zaru, né Vamos ver Ah Mas eu tenho que estar assim, né Pronto Calma aí Eu já vou virar o Zaru, galera É bom virar o Zaru, tá ligado Só pra eu ter E se eu tivesse a super forma Eu ia conseguir virar o Zaru Mano Posso fazer as missões Em forma de o Zaru, né, velho Posso fazer as missões, mano Ia ser bem mais fácil O bom é que aqui com a Vila NPC Eu vou conseguir farmar comida Pronto É... Bom Por que você não me deu a nuvem? Pronto Ganhei a nuvem Nice Ganhei outra nuvem, mano Ainda bem, velho Caraca, mano Sem a nuvem ia ser bem complicado Mano Eu tô sentindo meu personagem Muito lento ainda E eu não tô com peso nenhum, velho Eu tô sentindo meu personagem lento, mano Foi o que eu falei O bom é que aqui na Vila NPC Eu vou conseguir farmar, galera Então, bom Estamos no mundo de Dragon Block Também Não tem por que eu Ficar dormindo de noite, tá ligado? De noite vai ser bom pra eu farmar, cara Então o que eu vou fazer, rapaziada? Primeiramente eu vou virar um Osaru, tá ligado? Eu não sei se eu consigo Ah, peguei só 14 de TP, mano Beleza Vamos virar um Osaru aqui, velho Aí, virei o Osaru aqui Como você pode estar vendo Sou um mega macaco gigante, tá? Tô bem tranquilo, mano Só pra falar pra vocês também, galera Eu peguei essa roupa aqui do Goku, mano Antes de começar Porque, cara Ia ficar muito deselegante Eu ficar fazendo esse bagulho peladão, né, mano? Cara, ia ficar peladão assim Ia ficar muito deselegante, tá ligado? Ai, que delícia Então eu já peguei logo o negócio do Goku aqui, mano Que vai ajudar vocês não verem Eu só de cueca, mano Tipo, cara Ia ficar muito feio eu só de cueca Às vezes eu ia querer ver essa cena, beleza? Mas enfim, rapaziada Vamos ver se eu consigo pular pra cá Cara, por algum motivo Meu chakra Meu chakra não Meu chakra tá indo muito mais rápido Do que o normal, galera Que eu lembrava Não era tão rápido assim O meu chakra indo embora, mano Caraca, mano Mas esses mob aqui também é muito chato, mano Ah, zumbi Você tá querendo mesmo acabar com os villagers, mano? Eu sou o herói Eu sou o salvador da pátria, mano Você não vai acabar com nenhum villager, mano Enquanto eu estiver nessa vila Enquanto essa vila estiver sob minha proteção Vocês não vão devorar nenhum villager, velho E ainda vou comer sua carne Pra você deixar de ser otário Não me que me envenene, tá ligado? Eu não Não! Opa, eu não ligo, velho Eu não ligo Beleza Vamos então fazer as missões Ali tá o mestre Kame, né? Então, bom Eu posso fazer as missões pra cá, velho Beleza? Vai Start E antes Tu não vai arrumar nada, mano Contra o Ozaru, velho Foi mal, em antes Mas tu não vai arrumar nada Oh, o Leôncio aqui, velho Vamos derrotar esse Leôncio aqui, mano Também pode me dar um TP interessante, né, velho Toma, Leôncio Beleza? Tá vindo aqui esse bicho aqui Cara Eu também fiquei sabendo Não sei se é verdade Que se eu sobreviver também a uma noite Como o Ozaru Eu poderia virar lendário Mas eu acho que eu já sou lendário, mano Sendo bem sincero Eu tô achando que eu já sou lendário, mano Porque quando você não é lendário Você não começa 100% bom Eu não comecei 100% bom Eu comecei em 37% bom, tá ligado? Então eu tenho certeza que Que eu tô como lendário, mano Eu não sei o motivo De eu começar como lendário Não sei se tem essa possibilidade mesmo, tá ligado? Ou se no novo Dragon Block Que eu tô usando a versão mais nova É bem mais fácil Mas, mano, olha isso, velho Não dá nada de TP, mano A saga não dá nada de TP, galera Pra vocês verem, mano A saga não dá nada de TP, mano Vai ser bem, bem tretinha, velho Vai ser bem tretinha Vai ser muito tretinha, pra ser sincero Eu tô falando da onde? Ah, tem sincero aqui ainda, velho Mano, é bom tomar cuidado Pra eu não acabar indo de vala, né, galera É bom tomar bem Muito cuidado, mano Aqui é a versão 1.7.10 Então ainda não tem vila com outras comidas A não ser É, a não ser tipo Trigo e cenoura, velho É bem difícil, galera Cara, eu acho que seria bom agora Eu farmar comida Sendo bem sincero E nem diante eu também derrotar aquelas ovelhas Até porque Ovelha não dá comida, mano Caraca, é tenso, velho É tenso Vai ser bem tenso aqui nesse Dragon Block, velho Vamos ver se o Osaru consegue ir na nuvem, mano Tá, eu consigo Meu Deus, deve ser uma cena muito feia Tá, eu perdi minha nuvem Não, perdi não Minha nuvem tá aqui Mano, primeiramente Será que, velho? Pronto Tá, vamos lá Vamos ver o Osaru na nuvem, velho Vamos lá Nossa, mano Meu Deus do céu Olha um macaco gigante na nuvem, mano Esse aqui é o titã Titã bestial na nuvem, galera Daqui é certeza que o titã bestial Só não chama o Levi pra mim, mano Na moral Se chamar o Levi Eu vou ficar muito triste, velho Chama o Levi, chama o Levi Isso aí Entrada pirocuda Pô, aí não dá, né Aí não dá Será que o Levi conseguiria derrotar o Osaru, galera? Vocês estão assistindo aí Comentam, mano Se o Levi derrotaria o Osaru, mano Cara Eu vou ir pra lá Que pra lá que é o Spaw, tá ligado? Então Eu vou tentar voltar pro Spaw, galera Vai ser bem mais safe Porque o Spaw que eu falo É lá na torre do Mestre Karim, tá ligado? Do Kami-sama Destransformar, etc E eu sei que é pra lá, velho Vou ver se eu consigo manter essa forma de Osaru, mano Eu acho que vai ser bem difícil Se eu apertar a H, eu destransformo, velho Cara Será que se eu se destransformar em Osaru Vai Eu vou sair da nuvem voadora Ou eu vou continuar na nuvem voadora, mano? Esse é o meu maior medo Porque se for aqui no meio do mar Eu vou perder a nuvem de novo E tá só 16 ali 15, 14 Eu vou esperar, mano Eu vou esperar aqui, velho Vai saber o Caio daqui do negócio Vamos ver Calma Tô aqui em cima ainda 8 Tá, é só o que eu não mando Vamos lá 5, 4, 3, 2, 1 E Não, desvirei? Desvirei Ah, continuo na nuvem GG GG, então Se eu continuo na nuvem É bem GG Então, bem GG mesmo, cara Bem GG Galera, eu ainda não achei Spaw Mas achei alguma coisa Que pode ser bem importante, tá ligado? Que é Plains, mano E pra vocês falarem Por que Plains é importante? Porque nasce muito mob Pra eu conseguir alimento Como vocês podem estar vendo Tem muito porco Aqui tem árvore E também ali já tem Como eu posso dizer Pedra Então eu consigo fazer uma fornalha E até pra lá Eu posso até conseguir carvão Então, bom Eu vou tentar aqui Pegar um pouco de alimento, galera Porque como vocês podem estar vendo Meu kit tá muito escasso, velho E o meu objetivo É ser não morrer no primeiro episódio, mano Eu quero Se for pra mim, tipo Perder Acabar indo pro céu E etc Que eu vá pelo menos Na saga Sayajin, mano Porque aí Pelo menos na saga Sayajin, galera Eu consigo, sei lá Ter aqui Ou alguma coisa Pra aprender o Super Sayajin, mano O problema é, velho Eu tô achando o Minecraft Muito escuro, galera Eu não sei se vocês estão achando Tão escuro quanto eu Mas eu tô achando Muito, muito escuro, mano Eu vou ver se eu consigo Depois mudar alguma coisa Pra ele não ficar escuro assim, velho Tá muito Tá muito ruim Enxergar nesse Minecraft, velho Tá muito ruim, velho Beleza? Tá Tem muito mob, galera Tem muito mob, velho Chega a ser chato, mano O tanto de mob que tem aqui, velho Eu não fico de dia nunca, galera Tá bem complicado, mano Ai Bom, é Melhor tomar cuidado com o Creeper, né, galera Vamos usar aqui, então Algumas porcentagens de Ki Não vou usar tudo Mas vamos usar só Algumas porcentagens de Ki, tá ligado? E vamos derrotar todos esses porquinhos, mano Bom que já tá ficando de dia, galera Tá ficando de dia É Então, nessa versão Que é a versão 1.7.10 O dia do Minecraft demora 15 minutos, mano Em 15 minutos é passar um dia inteiro, tá ligado? O mundo vira Então é bem, bem safe, velho Beleza Cara Ai Ah, mano Tudo que eu não queria acontecer, galera Tudo que eu não queria acontecer Eu caí no meio dessa Mano, achei Iron aqui, mas Bom, tô em Dragon Block Iron não vai servir pra nada É, mas se bem que agora Isso daqui serve, galera Isso daqui serve Carvão, mano Carvão serve demais, velho Carvão vai servir muito pra mim, velho Mas isso daqui Beleza Fazer agora sim Tá, vamos deixar a minha bancada aqui, galera E vamos já fazer uma fornalha, velho Porque vai ser bom fazer uma fornalha Ai Ah, mano É sério isso, velho Pô, mano É sério isso, mano Todo mundo fala Crazy, não faz craft Não faz nada Em Dragon Block Blá, blá, blá Galera, mano Pelo menos uma fornalha Eu tenho que fazer, né, velho Não dá pra ficar sem fornalha não, mano Você pode tá vendo Eu acho que como eu tô com um lendário Eu nem sei o porquê Eu tô com um lendário, galera Tá gastando muito meu ki, mano O lendário gasta muito meu ki, galera Se fosse pra escolher Eu não iria escolher esse lendário, mano Se desse como, tá ligado Porque gastar muito a energia, velho Tudo bem Deixa um 30% mais forte Deixa, mas gasta muita energia, galera Eu acho que não compensa Se ficar 30% mais forte Pra gastar tudo isso de energia, tá ligado Porque se for pra ficar mais forte Eu prefiro compensar com o Kaioken, tá ligado Porque o Kaioken vai deixar eu praticamente Nessa mesma força Esses 30%, 85% E não vai gastar tanta energia Quanto o lendário gasta, tá ligado Tudo bem Se eu juntar o lendário e mais o Kaioken Vou ficar muito mais apelão Vou ficar, tipo 60%, 70% mais forte Do que eu ficaria normal, galera Mas, mano Como eu falei, galera Tipo Não compensa É muita energia que gasta, velho É muita energia, cara Eu tô gastando, tipo Muita energia, tá ligado Não tem como fazer quase nada Com essa energia gasta, velho Beleza Vamos pegar aqui Mano E eu também não tenho TP pra aumentar nada, né Quanto de TP? 16, mano Vamos pôr aqui Um em cada um desses Eu vou ter que ocupar no meu SPI, na real, galera Meu SPI que tá bem baixo, mano Tenho que ocupar no meu SPI, velho Eu vou deixar esse negócio aqui, galera Esquentando Bom, eu já sei que nessa mini caverna que eu caí Eu vou deixar esquentando Eu acho que eu vou até fazer uma marcação Pra eu não perder onde é E vou ver se eu pego mais porco, velho Fazer uma marcação aqui, galera Só pra eu não perder onde é Onde tem essa mini torre Não é onde tá esquentando minhas coisas, galera Mano, olha o bicho da Red Ribbon ali, velho Beleza Tem bastante É, como eu falei Tem bastante mob aqui Bom Passou um dia, mano Passou Um dia não, acho Passou dois dias do Minecraft, velho Eu não sei, galera Sendo bem sincero, mano Com conta eu sou péssimo, velho Depois eu vou ter em contar Mas eu acho que Sei lá Passou dois dias Não sei, velho Eu não sei Eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida, velho Mas beleza Eu quero farmar mais Não farmar mais, galera Mas sim ter pelo menos alimento, velho Porque com alimento Eu consigo fazer a saga Eu quero fazer o máximo que der da saga, tá ligado Tipo, literalmente o máximo que der, mano Pera Vamos ir pra lá, galera Bom Eu tenho que fazer mais Oh Mais carnes aqui Aí é GG, galera Aí é Aí é GG Aí é muito GG, velho Cara, mas vai ser muito difícil Zerar esse Dragon Block, velho Vai ser muito difícil, galera Porque, tipo, eu tô jogando na versão mais hard do mais hard, mano É a versão mais difícil do Dragon Block, velho Pô, eu vou ver se eu consigo derrotar esse Diego aqui, velho Venha, Diego Venha É, o Diego é fortezinho, ó Ó, o Diego é fortezinho Mano, eu não consigo derrotar um Mano, eu não consigo derrotar um Diego em um hit, velho Pra você ver, né, galera Tô muito fraco, mano O Diego não vai em um hit, mano O Diego não vai em um hit, velho Eu acho que eu vou pro Mestre Karim lá Na real pro Kami Samar É que os dois ficam no mesmo lugar, né Mas eu vou pro Kami Samar Depois que eu já tiver TP Pra eu aprender o Kisense E pelo menos o Potencial e o Vol, tá ligado Pra eu aprender pelo menos três técnicas, mano Porque pelo menos eu aprendi Mano Vocês não fez isso Vocês não fez isso Vocês não fez isso comigo Vocês não fez isso comigo, velho Nossa, você não fez isso comigo, velho Nossa, você não fez isso, mano Caraca, mano Eu odeio bruxa, velho Eu odeio bruxa, mano Caraca, velho Que mob chato, velho Que mob chato Agora eu vou ficar aqui envenenado por um bom tempinho, velho Nossa, que mob chato, mano De TP eu tenho só 12 ainda, velho Nossa, beleza Vou até aqui, agora eu vou ter 50 Meu Deus do céu, mano Nossa senhora, velho Vou ver se pelo menos eu consigo acabar a saca do Pilaf, né, velho Beleza Calma Calma, como eu falei, galera Entendeu? Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado, galera Tomar cuidado Não vai ser tão fácil quanto guerra, mano Boa Não vai ser tão fácil, galera Acho que é bom upar o meu Dex, tá ligado? Eu acho que vai ser bom upar o meu Dex aqui Ganhar uma esfera Acho que vai ser bom upar o meu Dex aqui, galera Deixar meu Dex no 15, mano Tá, 14 eu acho que tá safe, mano É, é bom upar o meu Dex, mano Será que eu vou lutar agora? Então, ah, esse mano aqui não é tão forte não, galera Esse mano aqui é bem tranquilinho, velho É, esse mano eu sabia Ele é mais fraco do que aquele bagulho do Pilaf, mano Mas já é bom eu deixar aqui o meu Dex aqui, ó E o meu com também praticamente no mesmo No 15, galera Porque senão, mano Que nem Senão eu vou Eu vou me complicar, galera Pronto, ó Eu já ia morrer, galera Eu já ia morrer pro Yantia, mano Eu já ia morrer pro maior meme do Dragon Eu já ia morrer pro maior meme do Dragon Ball, mano Ele já tem até aqui, mano Então, tá ficando difícil, galera Eu não posso, mano Eu não posso vacilar, velho Eu acho que vai ser bom eu não fazer a saga, galera Eu acho que vai ser bom eu não fazer a saga Eu tô percebendo que fazer a saga Não vai ser bom pra mim, não, rapaziada Tô vendo que fazer a saga Não vai ser nada bom pra mim, velho Não vai ser nada Nada, nada bom pra mim A não ser se eu fazer com o Ozaru, velho Qual vai ser o esquema, então Pra eu conseguir me sair bem desse Dragon Block, galera Vai ser eu fazer os treinos de concentração Pra conseguir um TP legal, tá ligado E, bom E quando eu ficar de noite Eu tiver o Ozaru Eu faço a saga Porque senão, galera Eu não vou aguentar, não Eu não vou aguentar a saga, velho É, infelizmente eu não vou aguentar a saga Ó, ó É, já não vou aguentar a saga, galera Só quando eu começar a fazer um treino É, galera Então agora vai ser o quê? Vai ser treinar feito um... Não, eu não vou fazer a saga, não Agora vai ser treinar feito um doido, tá ligado E ver o que acontece, mano Porque Se não, eu literalmente, galera Eu não vou aguentar, mano Eu não vou aguentar, velho Vai ser muito complicado eu aguentar desse jeito aqui, velho